Salve comunidade! Tudo bem com vocês? Olha gente, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, como trocar o filtro do ar-condicionado do Honda City. Gente, você não imagina como esse filtro fica sujo com o tempo. Quando você liga o ar-condicionado, um dos sinais de que o filtro tá sujo e que causa muito problema de saúde é quando você liga o ar-condicionado, que você tá com criança dentro do carro e ela começa a espirrar. Então tem alguma coisa errada. Então a cada seis meses, a cada dez mil quilômetros, dependendo da cidade, dependendo do nível de poluição da sua cidade, você tem que trocar esse filtro. E no Honda City não é difícil. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá aqui o corta-luvas, você abre, você vai encontrar aqui duas travas, ó. Essa aqui é uma, como é que ela destrava? Como é que ela destrava? Por aqui, ó. Você aperta aqui, ó, tira uma. Na verdade tem que ser as duas ao mesmo tempo. Como eu tô só com uma mão, mas um pouco difícil, coisa alguma, coisa pronta. Baixou o... O corta-luvas. Tá aqui o filtro. Isso aqui, ó. Tá vendo aí? Dá pra ver? Up, pra cima. Tem duas travas aqui também, muito simples, ó. Tá lá o filtro, ó. Esse aqui é o novo, eu já botei. Eu vou mostrar pra vocês a posição, ó. Tá vendo aí, ó. Setinha pra baixo. O ar vem de cima, viu, pra baixo. Então, essa é a posição correta do filtro, ó. Vou mostrar o novinho aqui pra vocês, que eu acabei de botar. Mas eu vim fazer o vídeo depois. Olha aí o novinho. Olha a qualidade do filtro. Agora eu vou mostrar o velho que eu tirei. Depois de 10 mil quilômetros. 9 mil quilômetros rodados. Olha só o velho. A diferença. Então, Com certeza Olha só a diferença aqui, ó. Então, com certeza Você vai consumir mais O gasolina Porque o ar-condicionado vai forçar mais Com certeza você Vai poder ter mais problema De saúde Problemas respiratórios E não é caro Você quer 60 reais desse filtro novo aqui, ó. Então, você só faz Isso aqui eu já tirei, né? Como eu falei pra vocês, olha A parte do Que vem aqui A gente fica suja Totalmente suja Tá vendo aí? Então, vale a pena você trocar Você mesmo pode trocar em casa Se você andar muito Em área poluída, ó Pra botar é só É muito simples, ó Encaixou Tá no lugar A tampinha aqui, ó Veja que eu tô fazendo um serviço Só com uma mão Que não tá difícil, ó Pronto Encaixou É isso Tá lá o seu filtro Do ar-condicionado Também chamado De filtro de pólen Não custa nada Você investir esse 50, 70 reais Nesse filtro novo E evitar problemas de saúde O outro Como fica sujo O resto de De folhas O resto de inseto Uma sujeira só Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar pra vocês Forte abraço pra vocês Inscreva-se Depois é só botar aqui, ó Inscreva-se no canal Divulguem Compartilhem Escolha Siga Viva Forte abraço pra vocês